Ah, eu poderia colocar umas bundas, fazer uma frase obscena Bater milhões por causa do beat, prefiro morrer na merda e contribuir com a cena Draque do ouro nós desfruta, o que cê vê nos filmes, na vida nós executa A gente quer saber de rima, assassina, joga a mão pro alto, quem quer uma batalha sincera, familiar, cheia de rima boa Nossa, velho, aí mano, assim não, assim você já tá apelando, o coração não aguenta, porra É trap? Vai, 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 um, dois, três, low, 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 low Rimas que eu trago nerd USA, como vou te matar USA, sabe mano que até apelei, você é rato, você é my gay Mickey, você tá ligado meu mano que eu não me queimei, não te mate nem pra lutei, te deixar vivo até tem tem Só que o Kurt tá batendo, mas que a tem tem, rima tem tem, você tá ligado fruta, presta atenção que eu tô no ar de puta Oh, rime não sou hipster, você não é rapper, piadista é o Michael Kister Não vai ganhar de mim mano, sabe o que eu faço jus, muito melhor que Rus Você quer ganhar de mim, meu mano, então não imita o flow do Dus Mata ele! Mata ele, mata ele! Mata ele! Mata ele! Ele me chamou de Mickey, agora dá um pause Eu sou Mickey que veio matar o profeta, que só faz revolução no mouse Tá ligado mano, fazendo physical continue Esse que é o pic , a sua revolução é no mouse Eu sou a do Sandler, eu te ganho com o clique Oh, tá ligado, mano, fazendo freestyle Você tá ligado que eu faço uma mixtape Quando eu falei de clique Por que eu sou um sabate, viu? Porque você faz clickbait Oh, tá ligado, mano, fazendo freestyle Tio, o mic arrebate Não é clickbait, mano Eu sou o Marcelo Resid, agora eu mato o clickbait Oh, tá ligado, mano, fazendo freestyle Tio, essa aqui é a levada Ele falou de temtem Acho que no seu pergaminho eu tentei Muita decorada, oh, tá ligado, mano Fazendo freestyle, você não é MC Tá aí, ainda tá aí Porque esse daqui eu já espanquei Vamos lá, carilha Barulho para as imãs Gigante Mike Tá parecido, vamos pro jurado Depois não é volta 3, 2, 1 1 a 0, o mic Recomece, filho Eita porra Geral, todo mundo Low, 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 low Eu falo mal do Michael Custer, mano, na improvisação Aquele mesmo Michael Custer, aquele implora a reação Tá ligado, mano, que eu vou te batendo agora fazendo freestyle e sabe que você é MC Por isso que eu cheguei na sua frente, né, meu mano, você sabe que agora você, eu já desmereci Tá ligado, mano, que eu vou fazendo freestyle e você é mané O meu carro acelera, eu te atropelo e eu ainda falo, oh yeah, oh Tá ligado, né, meu mano, fazendo freestyle e esse que é o flow Eu falo, oh yeah, Katy fala, oh no Tá ligado, mano, que eu vou te batendo aqui fazendo freestyle e sabe que esse que é o flow É do Rony House, falei que você é do mouse, então é no, no, no Party, Mike disse, party, mano, rima, é que party Tá ligado, mano, que eu vou te batendo agora faço alegre é tipo uma party Tá ligado, mano, fazendo freestyle e sabe que o rescue agora é relativo Eu falei de party, só que você é uma bosta, então no seu som não participe Tá ligado, mano, que eu vou te matar, meu mano, isso daí é comum Você falou, meu mano, do clique, só que pra mim é só mais um Porque o cante não mata no clique, te mata no clack Você tá ligado, camarada, presta atenção, meu mano, você é só um menino Você quer fazer flow, eu já te ensino, você tá ligado, mas antes, meu mano, eu já te ensino Pode ter certeza, mano, eu elimino até porque, maluco, você não manja nada Sério que você quer disputar logo com o cante pra fazer flipada, você cala a boca Mano, você tá ligado, truta, que eu já me atrevi Quer falar que não participa do som? Mas sua parte, eu que escrevi Agora você me pergunta por mim, que essa porra já tem trocadilho Ei, de mim você não ganha, você tá ligado, mano, eu tô andando no fundo do poço Aqui não é Marcelo Rezedi, não corto, só corto o teu pescoço Ei, você não ganha de mim, você tá ligado, mano, não tô de brincadeira Vamos pro terceiro round, que você vai ver o que é que não tem rima fuleira Terceiro, 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 terceiro E aí família, eu esperava algo mais empolgante da parte de vocês, hein Esperava mais empolgante Terceiro, terceiro, terceiro Jurados, três, dois, um É terceiro round, meu Deus do céu, é disso que o Brasil gosta Vai Cante, versus Mike Cante, começa o terceiro round Só vai começar quando todo mundo jogar a mão pra cima, tá ligado, mano Com o revolvinho só, com o revolvinho só Petralhadora de rima, tá ligado, família? Todo mundo com o revolvinho de rima pra cima, vai Soltar na DJ Tchau, tchau, tchau Mata o Mike, fala isqueiro Faço uma rima, fala isqueiro Seveu sua alma, meu mano, indo logo com o joio isqueiro Você tá ligado, que eu já sou verdadeiro Falou que eu passo revolução, é um mano com o mouse Cala a boca, meu mano, artista que você conhece É o M, o N Longhouse Minha parte, você não escreveu Tchau, essa aqui é a levada Eu que escrevi, você estragou o meu refrão Com essa voz de taquara rachada Fazendo freestyle, esse que eu delay Me chama pro feat, que eu levo o mais punchline Cala a boca, meu mano, eu que escrevi sua parte Até no feat Além de eu escrever sua parte O otário ainda pagou o feat E depois você decora a rima Falando que eu escrevi pro Thiago Mano, você tá mentindo Aqui, essa é a resposta O Thiago que enfiou seu cu de autotune E ainda ficou uma bosta Tá ligado, meu mano, fazendo freestyle E esse que é o blefe Como você tem coragem, meu mano De falar mal do laser de chefe Tipo o Jafari e o Kral Você fala de autotune Mas sua voz é um lixo Mano, ela te autopune Mas a pessoa da mano Você tá ligado, você tá fudido Tá te rindo, meu mano, é Lúcifer Você já tá punido Ele tá tipo o Jafari Essa que é a disciplina Mano, você vai votar no cara Que usou a sua rima Tá ligado, meu mano Fazendo freestyle E esse que é o relevo Depois você fala, mano Que é a sua rima Que eu que escrevo Cala a boca, você tá ligado Passou rima, mano Aqui não me encoste Fala dele, mas usou do Orochi No fim das contas Você senta no post Mas você tá ligado Que isso é improvisação Cala a boca e respeita Cante Novo rei da gastação Eu não sentei no post Agora quer strike Eu fiz um post Falando mal de você E você que senta o like Oh, tá ligado, meu mano Fazendo freestyle Aí, maqui É verdadeira Você foi eliminado Não senta no post Você senta na cadeira Palmas, abraça a batalha Vamos lá, vamos lá, vamos lá Pra gente ir pra semifinal, hein Vamos puxar a votação Barulho para as rimas Digante Mike Jurados 3, 2, 1 Mike, próxima fase E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti